Música Escaloba Lomba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Poligal Pocket. E esse Poligal Pocket eu vou começar falando de O Hobbit, a desolação de Smaug. Sai mais um trailer do filme O Hobbit, a desolação de Smaug, filme que dá utilidade à saga do Hobbit Bilbo Bolseiro. Nesse trailer podemos ver a Elfa Tauri, que é interpretada pela Anvangeline Lily, que fez a Kate em Lost. E outro personagem que também dá as caras no trailer é o estiloso Legolas. Esse trailer promete que o filme terá muito mais tensão do que o filme lançado no ano passado. E ele termina com um diálogo do temível Smaug. O Hobbit, a desolação de Smaug, estava chegando nos cinemas dia 13 de dezembro. Agora vamos falar de Simpsons. Segundo o produtor executivo da série, Al-Jung, um personagem regular da série irá morrer até o final da 25ª temporada. Ele não quis revelar qual personagem seria, mas ele deu uma dica. O dublador ou dubladora do personagem que irá morrer já ganhou um Emmy por conta do trabalho feito dentro da série Simpsons. E aí, qual personagem vocês acham que irá bater as botas na série? Escrevam aqui embaixo nos comentários do site qual a sua opinião. E pra finalizar, vamos falar de Nintendo. Nintendo Wii, console que já vendeu mais de 100 milhões de unidades ao redor do mundo, terá sua fabricação encerrada no Japão. O comunicado foi feito na página do console no site nintendo.co.jp. Nintendo Wii, que foi um sucesso de vendas, mas dividiu muito a opinião dos gamers, fez muito sucesso por abranger o seu público. E o que vocês acham? Você acha que o Nintendo Wii foi realmente uma revolução? Ou vocês não deram muita atenção por esse console da Nintendo? Escreva também aqui embaixo nos comentários do site. E hoje nós temos uma dica pra você, que assim como eu, adoro um videogame. As maiores franquias do universo gamer, para Playstation 3, Xbox, 3DS, Nintendo Wii, DS e PC, estão com 25% de desconto em compras acima de R$200,00 lá no Submarino. Estão dentro da promoção títulos como Resident Evil 6, Tomb Raider, FIFA 2014. Então vamos deixar um link aqui embaixo pra você dar uma olhada lá no Submarino e ver se tem algum jogo do seu interesse. E é esse Polygonautas que vai ficando por aqui. E vocês já sabem, né? Se vocês quiserem mais notícias como essa que eu acabei de falar, é só dar um pulinho lá no www.polygonautas.com. Pois o site dos Polygonautas é atualizado a toda hora, tudo momento, todo instante. Bom, Polygonautas, é isso. Um abraço e hasta!